O presidente Lula marcou para segunda-feira uma nova reunião com ministros para discutir a crise de segurança no Rio de Janeiro. A onda de violência no Estado tem a ver com a guerra entre milicianos pelo comando das ações criminosas. O Rio de Janeiro em chamas. O que é isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Esta semana, 35 ônibus de um trem foram incendiados na capital fluminense. A ordem para os ataques partiu da maior milícia do Estado. Uma resposta do crime organizado à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, baleado durante uma operação da Polícia Civil. As disputas entre os grupos criminosos também provocaram a execução de três médicos na Barra da Tijuca, assassinados por engano no início do mês. Uma das vítimas tinha características semelhantes a um miliciano, que mora na mesma região. No Rio de Janeiro, as milícias ocupam um vasto território, principalmente na zona oeste da capital e na Baixada Fluminense. Regiões que começaram a ser dominadas por grupos formados por policiais civis, militares e bombeiros a partir da década de 1980. Os milicianos passaram a explorar os serviços públicos ilegalmente, como explica este ex-comandante-geral da PM no Rio. A milícia vai ter que ocupar espaços onde você tem um abandono das políticas públicas. Por quê? Porque do que vive a milícia? A milícia vende produtos de serviços que são da competência estatal. Por exemplo, água, luz, internet, gás, transporte público. Aqui, nos anos 2000, a principal quadrilha liderada por milicianos conseguiu eleger um deputado, Natalino Guimarães, e um vereador, o irmão de Natalino, Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, que foi assassinado no ano passado. Ambos chegaram a ser presos. Com a queda dos fundadores, a Liga da Justiça foi chefiada por policiais militares. Há quase 10 anos, o bando está nas mãos de bandidos sem farda, como o Wellington da Silva Braga, o Eco, morto em uma operação policial em 2021. Atualmente, o comando do grupo é disputado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que é irmão de Eco, e Danilo Dias Lima, mais conhecido como Tandera. O miliciano Faustão era sobrinho de Zinho e também tinha ligações com o traficante Felipe Mota Pereira, o LESC, suspeito de participar dos assassinatos dos médicos na Barra e executado logo após o crime pelo tráfico, segundo a polícia. O governo federal já enviou 300 homens da Força Nacional e 250 agentes da Polícia Rodoviária Federal para o Rio. O presidente Lula marcou para esta segunda-feira uma reunião com os ministros da Justiça, Flavio Dino, da Defesa, José Múcio, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. A pauta? A crise na segurança pública no Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, o governador Cláudio Castro esteve em Brasília e pediu o endurecimento das penas para criminosos que classificou como terroristas. É óbvio que só prender líder não resolve, desarticula no começo, mas ele se rearticula. Só fazer lavagem não dá certo e só fazer operação não dá certo. Mas quando você tem todas essas ações coordenadas e combinadas, você começa a vislumbrar dias melhores. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, também se manifestou. Estou, eu diria, elevando para o topo da minha lista de prioridades o enfrentamento da criminalidade, do crime organizado e da violência no país em geral e no Rio de Janeiro em particular. Eu acho que nós estamos precisando fazer diagnósticos corretos em busca de soluções corretas que são urgentes. Este sociólogo da Universidade Federal Fluminense argumenta que só será possível combater as milícias quando o Estado cortar na própria carne. Para além de várias ações que são importantes, uma que é fundamental é a reforma das instituições de segurança. Mas também uma investigação clara que tenha efeitos em outras instituições como, por exemplo, cargos políticos. Uma guerra em que o poder das instituições está em jogo. Quando você fala que o Estado tenta combater a milícia, eu pergunto qual Estado tenta, qual parte do Estado. Quem manda do território é o Estado, a milícia respondeu novamente. Quem manda aqui sou eu. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau.